Salve que salve tropa! Estamos aqui de volta, bate palma aí velho! Estamos aqui de volta com ele, com ele, velho! Conte uma palma, troca ela aqui então! Deixa eu ver o que é que tem aqui, deixa eu ver o que é que tem aqui! 1600, é bom, é bom! Melhor que nós, vamos já! Evolui o Takan tem verdade! É, foi boa, a caixinha foi boa! Deixa eu pegar aqui, o que me doaram aqui né, como sempre! Aceitar tudo! Pronto! É bom ganhar dinheiro assim grátis né? Rapaz, como eu não sou profícia no Motebol Pau, fiz uma aposta aí velho! Botei aí uma aposta aí, tapa de... Aqui, nessa daqui, é de eu dobrar a aposta, quanto dinheiro que eu quiser né? Botei um saco de dinheiro aí, perdi pro maluco! Agradeço ele, ó moleque, valeu duz! Na próxima vez tu deixa teu carro, otaro! Meu Deus, sacode no carinha, meu filho! Que arrupeou até os cabelos né? Pai só tá online, essa moleca velho! Toda vez eu chamo ela, ela nunca vai, mas eu vou ganhar nada pra bichinha! Que mulher da azar, hein? Deixa eu ver aqui, vamos um desse aqui, tropa! Mil real, um negócio aí que nós pode pegar gente fraco né velho! E pode pegar gente forte também né? Amo de seu desse mesmo, amo de toque mesmo! Tem que acabar com esse toque aí logo! Nancy! É, pegue meu maluco mais... Leva mais do que eu né? Não sei nem que tá que eu tô, tá que eu tô rapaz! Cadê? Cadê? Tô com... Azul real! Eu não com ele mesmo! É, eu não com ele mesmo! Não, não! Quero jogar alguns agora não! Será possível? Saídinha profícia, não derruba nada! Primeira saída em minha vida que eu saí quando derrubei nada, ô tropa! É mentira! Cê já... Cê ia errar aqui não, meu filho! Cê já que certo, ô! Víge! O cara começa a acelitar a bela, faz medo, ô! Parece que não é não! Então nem eu derrubei nenhum, nem ele nada! Se eu derrubar aquilo lá pra ele se encabular... Eu gosto de matar, assim, é difícil, rapaz! Eita! E é sé... Ou não, é ségar não! Só gosto de matar, é difícil, rapaz! Vai deixando aquele like, vai se inscrevendo! No canal daquele jeitão, meu filho! Vou matar aquela não, que eu não vou buscar nenhuma! Tá marrom aqui, né? Número 7! Tá deixando aquele like, então! Vai se inscrever aí no canal, que aqui o conteúdo é topada, meu filho! Último bom pólo! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Uma verde... Uma vermelha... Será que dá pra derrubar essa vermelha, tropa? Dá, né? Dá sim, senhor! Vou... Botar um efeitozinho aqui pra ela voltar pra trás... Ih! Já mudou do céu! Vai, tomado! Pega o que eu derrubar essa bola, velho! Tá marrom! Tá marrom! Tá marrom! Tá marrom! Tá marrom! Mano! Tá marrom! Será que vai aqui, velho? Matar logo aquela, logo, né? Matar logo essa, tá mais fácil! Deixa ele matar nenhuma, só de raiva! É, só de raiva! Bota a festa e bota, tropa, ninguém! Bota sim, senhor! Não! Você é um brabo de sinuca! Cadê, cadê? Agora... Vai! Eita, rapaz! Tô ruim de mirar! É a primeira do dia, tropa! Diga, sempre a desculpa é essa! Tô ruim de mirar o olho, velho! Rapaz! Ih, errou! Malucos a piorar não, velho! Derrubou na cagada, velho! Falei que eu não ia deixar o cara matar um! Derrubou na sorte! Nossa! Que bosta! Eu falei que... Mas que dia? Pai, o que aconteceu? Esqueci! Cri-cri-cri-cri-cri! Esqueci! Eu pensei que o maluco era bom, velho! Carinha é ruim! E esse telefone? Será que gera, tropa? É! Tá bom! Será que gera? Deixa eu ver... Vou tentar derrubar no telefone pra mangar deles, ele... Não tem tacar milho, não fui não! Se a milha fosse o maior do taco, até que dava, né? É... Sempre tem a desculpa! É isso aí, tá bom! Você que é novato aí, se inscreve, né? Se inscreve, deixa o like aí pro YouTube entender que cê gostou que eu tô começando a criar o conteúdo de um mau pau agora, né? Tô pegando aí os inscritos aí daquele jeitão... Vai deixando o like, vai compartilhando aí de grupos aí, né? De Facebook, de... Telegram e tudo, ó! E roubou uma minha, só agradece! Dá pra agradecer não! Cadê que o cara me botou, véi? Matéria de tabela não é comigo... Mas eu vou ter que tentar essa, né? Acertei? Tá tabela de ladrão! Maluuco! Ó, chega o maluco que deu um premio aqui, hein? Você ganhou um premio sinuca! Rapaz! Tá tabela! Não, aí... Tem que ganhar um premio mesmo! Deixa eu ver outra! Aqui não dá não, que eu... Onde é que eu vou derrubar essa bola aí? Deixa eu ver, tá errado! Bata aqui porque não tem como bater, né? Só pra bater, mas não tem como! Minha bola tá ali escondida! Tô um pouco gripado hoje, rapaz! Vá! Queria derrubar a preta aí que cê ia entregar o jogo grátis! Que bagadeira aqui! Ele sabe o agad... Eita... Ele sabe o agad... Mas quando ele acerta, meu filho, é uma cagada pesada, vô! Também derrubou... Derrubou o bolão! Deixar nós na alegria! Aqui... Deixa eu ver... Ah, tá aí, eu tô esquecido, troca! Se pode derrubar as duas de vez, eu tô esquecido, velho! Se não ia dar tacada que o tanto tá fuso que ia fazer o bolão... Derrubar vermelho e derrubar preto encarreado! Mas eu tô lembrado, velho! Eu acho que não pode não! Não vou aventurar, não! Vai que eu perdo aí, né? Derrubado mais difícil! Correndo risco de cegar! Eita... Eita... Se eu mangar no carinha! Tá rápido esses caras que jogam comigo e que eu mango, falo, falo e os caras não respondem nada! Falo lá aí, velho! Era possível! Vai deixando o lag, vai deixando o lag, vai comentando, vai comentando que... É... Vitor! Amigo, mate! Fala, fala! Fala! Mais uma vitória garantida aí! Você venceu! Desbroquei mais a cidade de Las Vegas! Aí eu vou mais 5 milzinho pra conta aí! Ó, o carinho já correu! Já correu, tropa! Esperando eu chamar ele! O jeito foi tanto que ele correu sem eu chamar! Então é isso aí, tá bom! Valeu, 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 valeu! Mais um vídeo aí! Topado! Topa! Você aqui quer comprar aí, né? Game aí! Quer comprar um controlo aí de videogame aí! Quer comprar um tênis, televisão dentro de uma geração, um celular dentro de uma geração! Tudo importado da China e várias peças também daqui nacional também, né? É só você aí na descrição do vídeo aí! Você aí tá lá no meu link lá da Shopee, que eu sou afiliado aí! Tá lá na Shopee lá no link e você vai ter várias ofertas lá, vou tropa! Aí você compra qualquer coisa dentro da Shopee, nacional e internacional, pelo meu link! Você vai comprar, vai ter desconto, né? Que você vai entrar pelo meu link! Tá aí na descrição aí, Shopee! Vai lá e vai! Faça aquela velha compra pesadona! E é nóis, tá? Até o próximo vídeo aí! Valeu, valeu, meu filho! Tchau, tchau!